O Ministério da Educação decidiu prorrogar o prazo de inscrição para o processo seletivo do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, em universidades particulares, em faculdades e também universidades particulares. Os interessados devem se inscrever até a meia-noite de hoje, pelo horário de Brasília, no portal único de acesso ao ensino superior. A prorrogação foi publicada na última sexta-feira, quando acabava o prazo de inscrição do FIES. As demais datas do processo seletivo não foram alteradas, ou seja, no dia 21 de março sai o resultado e a complementação das inscrições dos pré-selecionados acontece entre os dias 22 e 25 deste mês.